E aí galerinhas, estamos de volta aqui com mais uma live em Rostópolis. Hoje aqui deixa eu ver o que a gente vai fazer. Vamos plantar essas coisinhas aqui e vamos dar um rolê pelo mapa. Eu sei que grande parte das radiações a gente não vai conseguir fazer. A gente pode ter uma explorada em algumas, mas eu sei que grande parte delas a gente não vai conseguir fazer sozinho. Pelo que eu fiquei sabendo aí, por exemplo, o hospital psiquiátrico é um dos que a gente vai ter que fazer com alguém. Eu estou começando a produzir uma semente, galera, é o que eu vim aqui para eu ver se eu tinha material para eu poder fazer. Aquela ali será que é aquela casinha? A gente vai ter que ter um rascado. Ah, isso aqui é aquela casinha lá. Será que entrou alguém aqui? Ó, o corpo do carinha não tá mais aqui. Será que mataram ele? Pra quem não lembra, galera, essa casinha aqui era de um carinha que ele... Como é que fala? Ele deixou a tranca de madeira. Então, o prefeito chegou e arrancou. A tranca de madeira, ela não é liberada pra uso. Como é que o pessoal tente ver. Não consegue aí invadir, né? Não consegue hackear, só consegue explodir da porta. Aí foi bloqueado o seu uso. Tá querendo ver se eu achava mais umas coisas ali, mas... Ó, vou deixar plantado, depois eu venho e vejo se a... Vou entrar aqui. Coloquei umas portinhas blindadas. A porta blindada não dá pra você abrir a janelinha. Deveria dar, né? Mas... Vou plantar os bagulho aí. As coisas aqui. E... Fart! Fart! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer mais. Eu não lembro exatamente o que que tinha. A gente vai vendo ali e a gente vai fazendo. Esqueci de guardar essas flechas lá em cima. Vamos lá. 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 Seja bem-vindo. Pensar sempre é bom. Refletir sobre a própria existência é melhor ainda. Tem muitos dias que eu faço isso. Vamos lá. O pessoal do Instagram. Vamos lá. Vamos lá. E eu esqueci de colocar. Vamos lá. Eu sempre esqueço daquele arame ali. Aquele arame ali é do... Vamos lá. 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 Tchau. Agora o pano está aqui também. O Cesar está entrando no rastro. O Cesar está nessa temporada de ver o policial. Se eu não estou enganado. 10 sementes. 10 sementes. Agora aqui. 10 sementes. 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 11 sementes. 11 sementes. 10 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 sementes. E colocar aqueles negócios pra juntar aqui pra cima. Só que aí eu tenho que fazer uma bomba pra cada um. Eu não tenho mais mesa aqui. Então eu tenho que fazer uma, duas, três, eu tenho que fazer seis bombas, e colocar essas seis, se são seis bombas, aí eu vou ter que descer mais energia pra cá, e vou ter que dividir... Bom, vou fazer o seguinte. Quanto que eu tenho de metal? Eu tenho dois mil e eu gasto... Vamos ver se tem mais? Vamos atrás de mais metal. Vamos guardar essas tranqueiras aqui, que de novo eu esqueci. Eu tava andando com essas tranqueiras no inventário. Isso aqui também fica aqui. Isso aqui também fica pra cá. Tem um separador, tem um divisor e tem um combinador. Aqueles combinadores, na verdade, eles vão subir. Então a gente precisa juntar, pelo menos, um material. A gente precisa juntar aí uns... Ah, eu acho que se a gente conseguir juntar uns... dois mil? Eu posso tirar tudo isso aqui do meu inventário. Vou colocar na máquina de venda ali e depois eu vejo. Aí eu vou dar um pulinho no globo. Tem uma caixinha lá então... Daqui a pouco aparece alguém querendo ir subir o globo. Agora eu vou dar um pulinho, a gente vai usar um pulinho no sujeito no saveiro. A gente precisa ser um pulinho no sujeito. Aqui... Aqui... Você pode ir escrevendo um pulinho no sujeito. O que é isso, hein? É importante. Agora eu vou... Vamos dar um pulo no globo Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui de metal Vamos pro ferro velho Recicla A gente precisa tentar juntar aí o máximo de metal possível Pra ver se eu arrumo aquele encanamento Porque eu vi que eu fiz uma caquinha ali, galera Que eu não deveria ter feito Aí vocês perguntam, pô, mas como assim, Hans? É, eu não sabia que a bomba de água Ela tem limite Da água que ela pode Jogar Eu vou pegar só aquilo Ih, que dê metal O restante eu não vou pegar não O que dá é só pano aqui nessas roupas Eu vou jogar fora A não ser que seja lona Coisa que dê lona Porque aí a gente consegue A lona a gente vai acabar usando pra aumentar a plantação Eu nem vi quantas pessoas tinham na cidade Quando eu entrei Eu realmente não olhei Aqui era pra ter uma caixinha de cada lado Mas não tem Ah, legal Só aí tem que dar coisa Então tá bom Só aí tem que dar metal Isso aqui não Vamos subir Corpo de SMG é bom? É bom Porque a gente tá usando bastante Mas não tem que dar coisa Aí tem que dar coisa Porque aflomenta E aí Vamos lá. E um mês do terrado ali, me esburachar. Vamos lá para o carro velho, reciclo esses... Essas coisinhas aqui, já ver se a gente pega mais. Nessa brincadeira aqui, galera, a última vez, só reciclando essas coisinhas de metal assim, eu consegui juntar cerca de 3, 4 mil de metal fragmentado. Então, assim, foi muito bom, foi uma coisa que, tipo, meu, me ajudou pra caramba, que foi quando eu tava tentando reconstruir, foi logo após a invasão, precisava arrumar os carros, tudo. Então, ajudou bastante. E assim, se o pessoal não tiver fazendo a gente conseguir fazer... Já tem um urso ali, já tô de olho nele. Então, são dois, porque tinha um pra lá. Nossa, eu tô sem bala, galera. Agora que eu vi que eu joguei as balas tudo dentro da coisa. Beleza? Embrenagem? Tudo bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Um casinho de metal só nessa brincadeira. 46 metais de alta é pouco. Vai dar uns 25 metais de alta para cada casinha. Mas a gente ainda não terminou de olhar o ferro verde. A gente já tem aqui praticamente... Isso aqui a gente vai ter que guardar. Eu acho que dá para pegar mais aquela caixinha ali. Mas vocês vão me perguntar, por aí Agnes, mas para que você vai pegar essas caixinhas? Para fazer, galera, a divisão da energia lá. Porque assim, ela divide, na verdade, ela divide igualmente. Ela divide igualmente. Então, vou ter três saídas ali, então acho que compensa mais eu pegar e dividir as saídas. Apesar de que eu perguntei tudo ali, né? Do quanto que vai de energia. Não do jeito que eu estou pensando. Fazer mais ou menos. E aí, Rockers! Seja bem-vindo! Flanguinho! Flanguinho é bom! Flanguinho. Flanguinho... 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 A gente tem seis bombas. Então eu tenho que fazer 6 bombas Vai dar dor de cabeça Eu tenho que fazer 6 bombas E mandar energia pra 6 bombas Então Qual energia ali eu acho que tem Se eu tava com 150 e pouco Eu tenho que ver o quanto que sobrou Como é que seja? É 5? São 6 bombas Ah, esses 50 de energia que tem ali Deixa eu me... Já me ajuda pra caramba 1400? Eu acho que dá pra fazer as bombas E a parte elétrica Não sei ainda Vamos ver Chegar pelo menos até 100 Coisinha, mas não vai chegar O mol é uma coisa que é bem difícil de achar A gente não recicla Vamos voltar pra casa Que eu esqueci... Ah, tem mais uma caixinha aqui atrás Vamos reciclar mais Vamos reciclar mais isso aqui Eu acho que eu já tenho material pra fazer as outras caixinhas depois Dois Feito Nois Nois Alá, urso. Querendo pegar um desprevenido. Vamos passar aqui na estação, ver se tem alguma coisinha para a gente. O servo anda ali. Picareta de gelo é bom. Comida. Cartão verde. Pegarei? 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 Vai virar janta agora, infeliz. Olha que susto, eu achei que ele estava mais longe. Olha só, eu só vi a vida desse. Sai meu crush, vai daqui. Deixa eu ver. Ahn, elétrica. Apesar de que eu estou sem... Estou sem espaço no inventário, né? Mas tudo bem. Queria capturar os bagulhos sem espaço no inventário. Isso é uma maravilha. Só que eu vou ter que levar lá para outra coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, vamos ver aqui. Só que a gente tira daqui e manda para o que a gente pode tirar. A gente joga ali. Esse outro aqui vai para o armário. É gasoso agora para o carro. Paninho. Vamos colocar isso aqui, gente. Essa carninha a gente tira daí. Aqui, joga aqui. O poço vai para o armário. A gordura. Eu coloquei uma das gorduras. Coloquei alguma. Vamos lá. Vamos deixar aqui. A gente precisa... Ah, está lá em cima, na verdade. Ah, meu Deus. É. Ah, aqui. São seis bombas. Essas 6 bombas eu vou ter que ligar... Vou fazer o seguinte... Tem um martelinho, não tem? Diga, quanto que usa para fazer uma bancada? 1. Mesa 1. Comum. Mesa de trabalho. 50 sucatas... Madeira. Mesa de trabalho. 1. Mesa de trabalho. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 10. 16. 16. 17. 15. 16. 17. 18. 18. 25. 21. 23. Eu esqueço sempre de olhar antes de sair, de vez em quando eu tenho uns sem alma parado Tá certo que eu não escutei eles também, então faz tempo que eu não vejo os guardinhas Tá certo que eu não escutei, então faz tempo que eu não vejo os guardinhas Pronto São seis bombas Seis bombas Na verdade eu podia colocar elas tudo aqui Aqui que vai acontecer E o que que eu tenho que ver Isso aqui vem pra cá Esses dois eles vêm pra cá Isso aqui vem pra lá, isso aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá Mas vão perguntar Põe Anis mas pra que esses divisor Vocês vão entender É Eu tenho que tentar Ah Eu vou ter que fazer um pretinho desse aqui lá em baixo Que beleza Faz mais um dele Porque aí eu vou dividir Pra coisa Deixa eu subir isso aqui pra 100 E vou ver E vou ver se desligou Algum aquecedor Não desligou Beleza É isso que eu preciso saber Porque Porque O que que eu vou fazer Ah Eu teria que fazer aqui né Mas Eu teria que fazer aqui né Ah Esse bagulho tem altura mínima aqui É Eu vou ter que pegar o Martelinho Vou deixar ele ali em cima Tirar aqui aqui Você vai entender Você vai entender E aí 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 Aí beleza Daqui Nós vamos vir Aí eu tenho que colocar Na verdade Eu tenho que colocar Ah Dois ramificadores Um vai pra lá E do outro vai pra cá Dois Apesar de que eu tô quase colocando Se não der certo Ficar de erro Eu vou colocar Aí vocês vão me perguntar Eu vou colocar Eu vou colocar Um 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 E aí E aí Esse outro Vou botar aqui. Esse aqui? Vou botar aqui. A gente vai ligar aqui. Essas outras pessoas foram? Mas você desligou ali. Lembra que eu aumentei a carga aqui? E aí? Ali, era 20, certo? Não, era 40. Aqui era 40, beleza. Aí, aqui eu tenho as 3, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, ali são... 3, 6, 8. Aí, era isso que eu queria. 2, 3, 2, 3. Vamos lá. Vamos lá. Certo, agora essa parte aqui está certa. Agora eu tenho que pegar de lá de fora. Vamos lá. 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 É, eu vou ter que ver uma outra coisa aqui. Nossa, velho. É. Beleza. Agora, a gente vai... Aí não tá tendo água potável. O suficiente. Ah, aqui tá. Só que aí eu vou ter que mexer... Esses três aqui... Vou pegar tudo daqui. Vamos ficar brincando de... Construção de casinho. Vamos embora. Beleza. Beleza. Ah, caramba, você tá viajando nas construções aí. A gente naquela viajada legal. Mas pelo menos a gente já sobe... Aonde que a gente errou? Ah... Tinha um divisor de fluidos. Ah... Aqui, ó. Esse carinha aqui... Não tava recebendo... Desedir... Ninguém. Então... É o que a gente faz. Não... Olha que a gente faz. Não. Não. Esse carinha aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Estes aqui não estão ligados. Interruptor de fluido e bomba. Separador e separador. Eu tenho que ver. Certo. Eu preciso de mais um desse. Começar um desse aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu coloco ele. Coloco aqui. Coloco ele 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 aqui. Ligo esse cara aqui. Beleza. Coloco ele aqui. 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 O shark. Olha só como ele deve... 12, 12, 12 Tô mandando tudo pra uma bomba Aqui dá 24 Essa bomba Não sei o que ela tá ligando aqui Mas quer ver que já já a gente descobre Ó, aqui dá 36 Tá, aqui dá 36 Vamos subir ali Essa bomba também tá sendo usada Deixa eu só ver aqui Esse aqui Ó Aqui não tá recebendo Nada Parou de receber Que é o divisor Que é esse divisor de fleets aqui Na verdade daqui de cima Todos eles pararam de receber Eu acho que eu sei O porquê Essa bomba tá desligada Acho que tá vindo a eletricidade dela Legal, aqui tá desligado Tá desligado Tá desligado Deixa eu ver Deixa eu ver Pra ir aqui Tá com 20 Tá desligado Tchau Tchau A não ser que... Então, acho que está vindo de lá de baixo. Essas bombas aqui... Elas estão ligando lá embaixo. Então... Mano, eu faço umas bagunças nessa época. Coisa que eu acho que eu nem precisava ter craftado. Oitenta e três. O aquecedor elétrico. Ele vem com oitenta e quatro. Então eu vou ter que mexer... Ah... Dezesseis... Ah... Está indo para os aquecedores. Se eu diminuir aqui para oitenta... Ele vai ligar essas... Não... Não vai ligar... As bombas... Apesar de que... Apesar de que... Ah, não. Essas bombas... Está certo... Está certo... Porque são as do outro lado. O que é que... O que é que? Que é que... Apesar de que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um aqui para o outro, cinco, aí eu consigo diminuir mais dez ali sem desligar nada. Agora a gente olha aqui no fundo, vamos ver se ligou, está chegando a três. Quanto está chegando? Cento e trinta e nove. Aqui eu preciso de uma, duas, três, quatro. Então eu vou baixar... Cento e trinta e cinco. Cento e trinta. Um, dois, três, quatro. Estou recebendo oito. O verbo não é oito. Cento e trinta e três. Cento e trinta e quatro. Beleza. Estamos com todos os aspersores funcionando, as bombas funcionando. Que são essas aqui. Só que essas aqui continuam... Ah tá que essa aqui está desligada por algum motivo, não sei por que raios ela está desligada. Uma das... Uma das, uma das, uma das. Um... Um... Vamos ver, essa parte aqui, tá vindo de onde? Vamos fazer assim, vamos colocar um ramificador ali, eu vou pegar a energia e vou mandar, vou começar a tirar desses carinhas aqui, vou mandar exatamente para onde eles tem que ir, tipo a quantidade certa para eles, vai ser melhor. Eu fico mexendo com essas partes de elétrica, apesar de que eu gosto, mas dá uma certa dorzinha de cabeça. Eles vêm daqui, daqui vai para lá, então daqui ele não vai mais para lá. De lá de baixo? Ele vai ligar naquele coisinho ali, o negócio é que ele faz um flequezinho muito da hora. Ele vai ligar. Ele vai ligar. Vamos lá. Será que ligaram todos? Não. 1, 2, 3, 4. Estão passando 70. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. In Kansas 2. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 4. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. aqui, tá, temos duas bombas aqui, tá, uma tá ligada aqui, a outra tá ligada aqui e essa outra tá ligada aonde, essa aqui tá ligada aonde que eu não tô vendo. Já tá vindo com quanto? Tá vindo com 12. Tem outro bagulhinho desse? Não. Mas é que a gente teria que fazer mais um daquele pretinho. Eu falei o quanto que eu adoro a... Porque vocês aí tem... Eu vou tentar fazer os bagulhos do jeito que... E vamos ver se aqui... Eu acho que o segundo ali não vai ser necessário. Ou vai. Não vai. Ah, e fora que ainda tem esses dois carinhas aqui que eu não consegui ligar na coisa não. Não vai. Ah... Hum, hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ideia seria eu conseguir colocar todas as bombas... Por exemplo, esse daqui vem da bomba lá do fundo, né? Aqui tem enchendo. Esses três primeiros estão enchendo. Esse carinha aqui. Tá enchendo. Quarenta e cinco. Quarenta e três. Quarenta e um. Trinta e nove. Trinta e nove. Chega em trinta e nove. Esse aqui para. Esse aqui encheu. Esse aqui está a mesma coisa. Só que esse aqui não enche. É lá que bugada louca que deu nisso aqui. Um... 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 Aqui, aqui que ficou de boa, aqui, aqui que ficou zoado, né? Fiz os qu brightest. Enquanto a noite, que eu consigo ver o que está zoado, eu vou colocar aí, fazer numeração aqui, Aqui em cima Vou colocar o lugar nessa Aqui em cima Ah, o cara da louca! Ah, beleza! Pelo menos agora está mais iluminado aqui. É, se eu pegar a escada aqui são mais umas 5 lâmpadas. 6 lâmpadas. Bora ver o que vai dar. Vamos lá. 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 Amém. 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 Três horas da manhã. Acho que ainda dá tempo do... O que eu pego aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faltando umas três lupas ainda. É que esse aqui depois eu vou arrumar, né? Então... Vou subir aqui no pontinho. Vou subir aqui no pontinho. Vou subir aqui no pontinho. Fica legal. Esse negócio tá escuro aí é meio zoado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, ficou meio bonitinho. O negócio tudo claro, tudo certinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é legal? A semente, mano, tá pro lado. Ai, mano, é tudo... É tudo bugado isso, é tudo bugado isso. É tudo bugado. 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 E aí Usar os luzinhos de bolo O que menos dá pra pôr aqui no meio? O que menos dá pra pôr aqui no meio? Isso é o problema de um gado Ai que eu falo Falei que dava pra ter colocado Falei que dava pra ter colocado E com isso, galerinha, eu vou continuar farmando aqui Vou continuar, vou esperar essa plantaçãozinha ficar De boa Já deu uma boa melhorada aqui Vou atrás dos Dos itens aqui Vou quebrar minha cabeça com essa parte da tubulação aqui E depois a gente vai ver como é que faz Se tudo der certo, amanhã estaremos de volta Beleza? Fui!